Olá, pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Boa noite, boa tarde, bom dia, onde quero que vocês estejam. Meu nome é Rianita Noves, que eu sou diplomata desde 2015, já trabalhei com o Mercosul, trabalho agora com a MC, mas eu tô aqui pra tratar de um outro papo com vocês, que é a questão de como planejar os estudos após o TPS, tá bem? Eu vou abordar alguns pontos com vocês e espero poder abarcar todo o universo de candidatos, sejam vocês iniciantes, intermediários ou candidatos avançados, tá bem? Pra dar um pouquinho de dica, de estratégia sobre como seguir com os estudos após o TPS, mesmo que você tenha passado ou não na prova. Aliás, ninguém sabe ainda, né? Porque o resultado vai sair muito pertinho da segunda fase. Mas, enfim, esse vídeo é pra vocês poderem refletir um pouco sobre as estratégias de estudo e serve pra absolutamente todos os candidatos e eu espero ajudar cada um de vocês. Então, vamos lá. Passou o TPS, né? E agora, o que fazer? Bom, eu separei, assim, vocês, candidatos em três grandes categorias, porque não existe uma resposta simples ou única que abarque todos vocês. Muito pelo contrário, o estudo do CSD, ele é bem característico e bem único pra cada candidato. Cada um de vocês tem uma história de vida, tem uma bagagem de estudo muito particular, melhor. Então, eu gostaria que vocês levassem isso em consideração e aprendessem e retirassem aqui o suquinho daquilo que mais importa pra cada um de vocês, tá bem? Então, vou começar aí pelos afortunados, pelos que muito possivelmente passaram na primeira fase. Ai, Riane, eu me sinto bem confiante com o meu resultado na prova e pelos rankings extra-oficiais. Eu tô com alguma chance aí de poder passar para as próximas fases, né? O que que eu faço, assim, de cara? Tenho certeza que essa altura do campeonato você já está estudando desde a segunda-feira de manhã, né? Pós-prova. Então, sim, organize imediatamente o seu estudo para a segunda e terceira fase. É importante não perder tempo nesse período, porque a prova de segunda fase já é duas semanas após a prova de primeira fase, o que acaba dando muito pouco tempo para uma preparação aprofundada, mas é tempo suficiente para treino de questões, né? Não treino do nada. Eu entendo que se você é um candidato que já está prestes a passar da primeira fase ou tem condições de passar dela, você já vem se preparando há algum tempo para a segunda fase, né? Pois bem, esse período de duas semanas vai ser muito concentrado em treino de questões de segunda fase. Então, muito voltado para treino de português e de inglês. É claro que nada impede você de contratar um curso voltado especificamente para a segunda fase e... segunda fase de 2022, né? Então, um curso que, obviamente, vai durar só duas semanas, porque tem uma fase e outra, mas que vai te dar muita bagagem e muito feedback, em especial, do professor com relação às suas correções, tá? Com relação aos exercícios, tanto de língua portuguesa quanto de língua inglesa. Não descuidem, em especial, do idioma inglês, porque ano passado, se você já vem acompanhando o concurso há algum tempo, vocês sabem que a segunda fase de língua inglesa foi aquela que mais eliminou candidatos desde o TPS. Então, muita gente mesmo foi eliminado, foi, assim, muito ruim, foi triste de ver, porque eu acho que a correção, do lado pessoal falando agora, eu acho que a correção foi muito rigorosa, de forma exagerada, eu espero que a banca corrija essa mão e não repita isso este ano. Mas, de toda forma, isso fica apenas um alerta, mesmo você que já se garante inglês, que já treina há muito tempo, que se sente confiante, não deixe a peteca cair, tá? Não subestime o poder da banca de ser hiper rigorosa na correção da prova de inglês. Então, a dica inicial é essa, se você quer se sentir mais tranquilo e se você tem tempo e recursos financeiros para poder investir em um curso de segunda fase, eu super recomendo. Se você tem recursos financeiros limitados, mas consegue investir em alguma coisa, eu diria treine inglês, por essa razão que eu acabei de explicar, tá? Então, invista em um curso de inglês de segunda fase. E se você não tem recurso financeiro para investir em nada neste momento, isso tampouco é um problema, treine por conta, é o máximo que você puder, tá? Tanto língua portuguesa quanto língua inglesa, utilize as provas anteriores para fazer os treinos, elas são o melhor exemplo de treino e o guia mais específico para a prova de vocês, para se aceder. Então, vocês podem se basear muito nos guias de estudos também dos anos anteriores, que são as melhores e as piores respostas dos candidatos que passaram no concurso nos últimos anos, bem? Só que, Riane, tá bom, então essas duas semanas eu vou focar muito em português e inglês, segunda fase, mas e a terceira fase, que vem dali a três semanas, o que eu faço, né? Então, eu até coloquei uma sugestão para vocês, um maizinho, revisão para a terceira fase em duas semanas, o que isso significa? Significa que há alguns temas que vocês podem estudar, que caem tanto em terceira fase quanto, possivelmente, em segunda fase, né? Então, a prova de língua portuguesa e de língua inglesa, elas têm uma preferência, digamos assim, por alguns temas da área de política internacional, porque das disciplinas, como já comentei com vocês em outras ocasiões, é a mais transversal de todas do concurso. Então, nessas duas semanas, o que vocês podem fazer é estudar atualidades e de temas quentes de política internacional, tá? Isso já vai preparar vocês, tanto para uma possível questão de terceira fase de PI, quanto vai munir vocês de subsídios, de argumentos, para vocês poderem usar numa redação de língua portuguesa ou de composition na prova de inglês. economia também tem algum tema, alguma parte de economia que envolvou política internacional, geopolítica. Eu focaria mais nesses temas, tá bem? E não continuo, eu não estudaria, porque é muitíssimo pouco tempo, então, eu não estudaria outros temas de terceira fase, especificamente nessas duas semanas. Por quê? Bom, em primeiro lugar, toda a revisão que vocês já fizeram até agora, até fazer o TPS de domingo, é uma revisão que já contempla, por si só, todo o conteúdo também de segunda e terceira fase, com exceção das línguas espanhol e francês. Mas, tirando espanhol e francês, vocês já vêm treinando, em termos de conteúdo, há algum tempo, há alguns meses, né? Então, o conteúdo ainda está bem fresquinho na cabeça de vocês. Então, não se preocupem de ficar estudando, revisando já para a terceira fase, agora, nessas duas semanas, tá? Cada dia o seu mal, já dizia Jesus. Então, foquem na segunda fase, um passo de cada vez. Foi a primeira fase agora, no domingo, dia 17, e agora, essas próximas duas semanas, é foco quase total para a segunda fase. Lembrando que você consegue dar uma antecipada em estudo de PI, porque ele vai ser subsídio e conteúdo para você na prova de segunda fase. Então, é uma dica aí que eu dou para vocês, treinarem muito questões e exercícios mesmo de segunda fase, tanto de língua portuguesa quanto de inglesa. E se vocês puderem contratar um curso específico nessas duas semanas, eu recomendo muito que façam. Se tiver que escolher entre um idioma e outro, deem preferência para o idioma inglês, porque é o que tem mais feito diferença nos últimos anos, tá bem? Ok, esse é um grande grupo de candidatos. O segundo grupo, que ficou satisfeito com o seu resultado no TPS, mas que não sabe se vai passar, não sabe o quão concreto vai ser a expectativa do ranking oficioso. E agora, se eu estou nesse limbo, minha recomendação é, qualquer limbo no qual você esteja, não deixa para tirar dúvida quando chegar o resultado, né? Prepare-se sim para a segunda fase. O pior que pode acontecer é você não passar para a segunda fase, mas o conteúdo, o treino, o aprendizado vai permanecer com você para o próximo ano, para quando você, de fato, passar no concurso. Agora, se você... Ou seja, né? Na dúvida, estude e prepare-se, tá? Para a segunda fase. Agora, se você é iniciante, acha que não tem chance nenhuma de ter passado no TPS, ou se você tem certeza disso, ok? Ou se você não é iniciante, é um aluno já intermediário ou até avançado, mas que não teve o resultado que esperava no TPS, e tem certeza que está fora de cogitação passar para a segunda fase, Então, a minha sugestão para você é seguir o seu planejamento de estudo, tá? Seja ele de longo prazo ou curto prazo. Se você é iniciante e já tinha vários cursos contratados, já tinha um planejamento específico, seja ele de três meses, seis meses, oito meses, um ano, continue o seu planejamento. A prova, sim, é uma excelente ferramenta de treino para você, mesmo os iniciantes, recomendo todo mundo a fazer a prova. Ah, estou estudando só há um mês, faça a prova, tá? Até para tirar aquela ideia que muitas vezes a gente tem, acho que quase todo candidato tem, de que o TPS é um bicho de sete cabeças. Não é. Ele é, sim, muito difícil, ele tem, sim, muitas idiosincrasias, as questões da cota da banca que ninguém sabe responder, é cansativo, é difícil, é para todo mundo, mas é bom você ir fazer e vir e entender que todo mundo passa por esse momento inicial, mas você se torna, você se empodera, de certa forma, tá? Depois de fazer a prova, porque você já sabe em que terreno você está pisando. Então, siga o seu planejamento de longo prazo, e se você é um candidato avançado, bem avançado, que gostaria de ter passado, mas sabe que não passou, minha sugestão é, treine para a segunda fase. Eu até deixei em ponto de interrogação, né? Eu treino para a segunda fase? Por que não, tá? Não tem um problema para você não treinar. Muitas vezes, ao longo da preparação, ou ao longo do ano, assim, quando você está se preparando, você às vezes não tem muitos incentivos para treinar com afinco para a segunda fase. E por mais que você não tenha passado agora, talvez esse seja um bom momento para você tirar essas duas semanas, treinar bastante para a segunda fase, e depois seguir com seus estudos. Então, percebam que não existe, assim, uma estratégia para todo mundo, tá? Isso não existe. Eu estou aqui tentando mais ou menos categorizar todos os candidatos, espero que vocês consigam se verem refletidos em algumas dessas categorias, e percebam o que é que mais faz sentido para vocês nesse momento, tá? Imediatamente pós-TPS. Primeira fase, Riane, ok. Entendi mais ou menos como que eu vou planejar os meus estudos, mas eu fiz o TPS, e como que eu avalio, assim, os resultados que eu tive nesse TPS? Eu começaria por questões de forma antes de ir para questões de fundo. Então, percebam. Nesse TPS, nessa prova de domingo, em primeiro lugar, por acaso faltou tempo para a conclusão da prova de vocês? Normalmente, o período da manhã é mais corrido do que o período da tarde. A prova que engloba as questões de português tende a ser uma prova mais demandante, mais demorada, em função do tamanho dos textos de língua portuguesa. Isso é normal, tá bem? Só que também é normal a gente treinar bastante para a prova, de modo a fazer ela em uma velocidade em que a gente consiga concluí-la com relativo êxito, assim, sem ter que sair correndo e pulando a introdução ou o enunciado das questões e ir direto para os itens. O ideal é que você leia a prova por completo, tá bem? Então, se faltou tempo para a conclusão da prova, isso é um indicativo. Não estou dizendo que é isso, mas é um possível indicativo de que faltou treino, tá? Treino de leitura e de fazer questões dentro do tempo de prova. Então, possivelmente, faltou fazer mais simulados, treinar simulados. E quando eu digo treinar simulados, é o simulado ser uma prova de um TPS anterior, na qual você se dedica em casa a simular, de fato, a prova, tanto o período da manhã quanto o período da tarde. Isso é bem importante. Então, assim, esse é um diagnóstico que vocês precisam fazer. Deu tempo ou não deu tempo? E se não deu, o que eu tenho que fazer para melhorar? Treino e simulados de provas anteriores, bem? Uma outra questão de forma, nem tão de forma assim. Itens em branco. Deixei muitos itens em branco? Deixei poucos? Agora, com a penalização menor do que anteriormente, como eu já conversei com vocês, vale muito a pena vocês não deixarem itens em branco. Em especial, se você é um candidato já de estudo intermediário avançado, aí mesmo é que não vale a pena. Então, uma coisa que eu gostaria que vocês fizessem, se não fizeram nesse TPS, fica aí a lembrança para fazerem para os próximos, e também nos simulados em que vocês forem fazer. Toda vez que vocês deixarem o item em branco, escrevam do lado, em algum cantinho, o que é que vocês assinalariam naquele item, se certo ou se errado, tá bem? E ao fim do simulado, ao cabo do concurso, de algum TPS futuro que vocês venham a fazer, eu quero que vocês façam uma análise de qual teria sido a nota líquida de vocês se, em vez de ter deixado aqueles itens em branco, vocês tivessem assinalado. E aí, se vocês não sabem absolutamente nada, coloquem do ladinho, assim, o que vocês teriam chutado, certo ou errado? Porque a gente chama de chute, mas muitas vezes é um chute consciente, no sentido de que o inconsciente de vocês e a memória de vocês já acessou aquela informação em algum momento da preparação, e aquilo está ali. Então, assim, confie na intuição, porque a intuição não é só uma intuição, ela é racionalizada, embora a gente não consiga ter a consciência da racionalização no momento que a gente está fazendo o item e a gente acha que é um chute. Tá bem? Então, por essa razão, façam esse exercício em casa, com simulados, com provas anteriores, escrevam do ladinho, deixem em branco como vocês achavam que deveriam deixar, escrevam do ladinho o C ou E e depois façam a contagem incluindo esses itens e vejam o quanto de pontos a mais ou a menos vocês teriam no resultado final. Tá bem? Isso é bem importante, eu acho que vocês vão ficar chocados, porque a esmagadora maioria de vocês vai ter uma nota líquida positiva. E isso é a prova real para dizer que não é bom deixar questões em branco. Tá bem? Mas façam o teste, eu quero que vocês façam o teste na casa de vocês e tirem as conclusões por vocês mesmos. Tá bem? Então, tá aí mais um diagnóstico, os itens em branco. Em terceiro lugar, aí sim, a gente entra bem na parte do conteúdo. É importante, depois de ter concluído o TPS, não se você é um candidato que imediatamente já vai passar para a segunda e terceira fase. Deixa eu fazer isso em outro momento e se você passar no concurso, bota na fogueira a prova, né? Mas enfim, se você não passou imediatamente agora ou depois que terminar todas as fases e você acabar não passando no concurso, isso é algo para você guardar para analisar depois em casa. Corrigir item por item as questões do TPS. Quando eu digo item por item, é inclusive aquelas que o senhor ou a senhora acertaram, tá bem? Por quê? Muitas vezes a gente acerta no calor da emoção, no chute consciente barra inconsciente, porque a revisão estava muito na ponta da língua, enfim. É muito bom revisar mesmo os itens que vocês tenham acertado, até para se aprofundar um pouco nos temas. Para isso, vocês têm uma gama de professores que sejam em cursos pagos ou gratuitos ou em vídeos pela internet, vocês vão encontrar professores corrigindo as questões todas de TPS. Então, essa é a minha sugestão, vá item por item e aí primeiro aprenda com seus erros, esse é um ponto. O segundo ponto é uma análise da nota percentual por disciplina. Então, vocês vão pegar o TPS da manhã e vão ver língua portuguesa, política internacional, geografia, direito, e aí vejam por disciplina qual é a nota de cada uma delas. Então, por exemplo, eu tirei 7 de 10 em língua portuguesa, eu tirei 8 de 11 em política internacional, eu tirei 2 de 6 em geografia, enfim, façam a conta e vejam a nota percentual de cada uma das disciplinas. Uma nota ideal, uma nota média ideal em todas elas é 70%, e eu digo essa nota desde sempre, não importa a nota de corte dos TPS, porque ela é uma nota segura. Acho que só o TPS de 2013 teve uma nota de corte acima de 70% e porque foi uma particularidade daquela prova que tinha muita questão na época, múltipla escolha misturada com certo e errado, tinha mais questão de múltipla escolha, o que acabou gerando uma disfunção na nota final. Mas 70%, 75% é uma nota bem razoável para você ter como objetivo de cada uma das disciplinas. Então, acende uma luz vermelha se em uma das disciplinas vocês tiraram uma nota líquida percentual abaixo de 70%, tá? Essa é uma das disciplinas que vai necessitar de maior atenção por parte de vocês, candidatos, tá bem? Na parte do TPS pelo menos. Então, por fim, vocês vão ter um panorama geral da nota geral do TPS de vocês e depois de cada uma das disciplinas. Qual foi a nota de cada uma delas e o que precisa ser estudado? Quando você identificou que, por exemplo, um dos problemas foi geografia ou foi direito, aí você vai fazer, vai destrinchar um pouquinho mais. Ok, neste TPS aqui, em que eu fui mal em direito, o que na disciplina de direito que me pegou? Que foi meu calcanhar de Aquiles, né? Porque pode ser que no TPS do ano anterior, do ano 2020 barra 21, você tenha tirado quase a nota máxima de direito. Então, só a nota do TPS não é um indicativo de que, ah, naquela disciplina você está indo muito mal e você tem que se aprofundar, fazer curso, rever todo o material, não. Às vezes, são alguns tópicos dentro daquela disciplina e você teve o azar que calhou de naquele ano caírem mais aqueles tópicos no TPS, tá bem? Isso pode acontecer. Aliás, é bem normal que isso aconteça. Então, para além de você identificar qual é a disciplina de maior deficiência no TPS, é quais os temas daquela disciplina que você tem maior deficiência no TPS, tá bem? A partir daí, né, de toda essa análise é que você vai planejar o seu estudo pós-TPS. Então, a gente entra nesse ponto. Como criar um plano de ação para a minha aprovação no concurso, né, a partir dos resultados do TPS. Ok, quando você fez toda essa sua análise geral, vocês podem colocar isso em uma planilha para facilitar a análise de vocês, tá? A planilha de Excel, Word, ou na mão mesmo, como vocês preferirem. Quando você identificou disciplinas e temas, eu gostaria que você, candidato, candidato, fizesse uma análise daquilo que você já fez na sua preparação até agora. Então, quais cursos que você já concluiu? Você é um candidato que já passou pelo curso regular de todas as disciplinas? Não passou por todas? Porque talvez você já tenha um conhecimento muito aprofundado em alguma delas, já tenha formação superior em uma delas, ou mestrado, ou doutorado, ou especialização, ou inclusive é professor naquela disciplina, ou se você sempre vai muito bem no TPS naquela disciplina e considera que é desnecessário fazer um curso adicional para ela. Então, essa é uma análise com base naquilo que você identificou de disciplina e tema. É o momento de fazer um curso de aprofundamento daquele tema? E aí, quando eu falo de temas e cursos de aprofundamento, eu vou apontar um que eu sei que a maioria dos candidatos que eu conheço e que está buscando se aperfeiçoar e melhorar de acordo com o resultado do TPS, busca. E uma dessas disciplinas é a economia. E eu até me coloco assim como o exemplo maior porque isso aconteceu comigo mesma. Para mim, minhas maiores deficiências depois de dois TPS que eu parei para fazer toda essa análise que eu estou explicando para vocês eram economia e idiomas. Idiomas em geral. os idiomas estrangeiros. Inglês, francês, espanhol. Bom, com base nesse panorama, o que vocês podem fazer? Economia, gente, às vezes não é o edital inteiro, tá? Economia é um edital já super extenso, mas a maioria dos candidatos tem facilidade, por exemplo, com formação econômica do Brasil, com economia internacional, mas o que às vezes acaba gerando uma dificuldade é microeconomia, contabilidade nacional, balanço de pagamentos, às vezes é um tema dentro do tema, entende? Então, balanço de pagamentos dentro de contabilidade nacional às vezes acaba sendo um calcanhar de Aquiles. É esse tipo de análise que eu gostaria que vocês fizessem. E aí, quando vocês identificaram o problema, vejam se alguma obra sugerida por professores ou que vocês conheçam na comunidade suicidista, é o suficiente para corrigir essa deficiência em vocês ou se vocês acham que valeria a pena investir em um curso curto, específico, voltado para aquela necessidade de vocês. Pelo amor de Deus, não voltem a fazer um curso regular da disciplina inteira, não façam isso com vocês, isso vai desmotivar vocês, vai fazer vocês verem e reverem um monte de tema que vocês já conhecem, que vocês estão com um cansaço e que é repetitivo e que vai acabar sendo monótono e vai desestimular, ao contrário de estimular o interesse e o aprofundamento do tema para vocês, tá bem? Então, essa é uma das dicas que eu dou, por favor, vão direto ao ponto, sejam pragmáticos nessa análise da deficiência e de como revisá-las, tá? Terceiro ponto, faltou conteúdo para responder a questão ou faltou o treino da questão? Exemplo, ah, Riane, eu errei muito língua portuguesa no TPS, só que, puxa, eram temas de gramática que eu sabia, mas a maneira como a questão foi formulada é que me induziu ao erro. Atenção, então, muito provavelmente você não precisa estudar a gramática, você precisa estudar como a prova cobra a gramática, tá? E aí, meus queridos, não tem outra maneira que não seja treino. Então, assim, busquem várias questões passadas do TPS, ainda que seja a banca do CESP, tá? Porque a banca do IADES, ela segue um, ela segue um, um método, uma maneira de perguntar muito parecida com o que o CESP barra, e o CESP, vinha fazendo. Então, se mergulhem nesse universo de questões que existem, são muitas, do CESP naquela disciplina. Muitas vezes você pode até fugir do CACD, porque a gente acaba se viciando nas questões passadas do CACD e às vezes até decora as respostas, né? Então, não se auto-sabotem, tá bem? Então, por exemplo, língua portuguesa. O CESP faz um milhão de concursos pelo Brasil cobrando língua portuguesa. Vocês podem fazer, claro que não, muitas vezes não é tão difícil ou tão desafiador quanto o CACD, mas busquem, busquem outros concursos dessa, do CESP, em língua portuguesa, por exemplo, questões jurídicas, nossa, aí tem uma infinidade, inglês também tem, para vocês treinarem, tá? E aí vocês vão ver como que a banca acaba colocando casca de banana aí para vocês caírem, por mais que vocês saibam e entendam o conteúdo. Então, às vezes é falta de treino de questão mesmo, de ver como a prova cobra. o conteúdo. E por fim, eu gostaria de relembrá-los, para quem não fez ou ficou aí a lição, da importância da revisão antes do TPS. E o que é a revisão, né? A revisão do conteúdo todo, eu conversei bastante com vocês sobre isso, lá no nosso Hora H, antes do TPS. é uns 60 a 90 dias antes da prova, quanto antes melhor, então se você puder separar 90 dias, tentando mais ou menos adivinhar quando vai ser o TPS, que normalmente é no começo do ano. Então assim, bateu janeiro, gente, não deixe sair o edital, comece a revisão. No planejamento de vocês, todo janeiro é mês de começar a revisão. Vocês podem começar com calma, e assim vocês têm certeza de que, quando o edital for publicado, quando vier o TPS, vocês terão coberto todo o conteúdo de revisão de uma forma eficiente, terão feito, terão feito a leitura dos cadernos ou do material de vocês, básico de revisão, juntamente com as questões. Porque, de novo, a prova não é só conteúdo, tá? Faz parte da prova, e isso também é aferido, avaliado, como o conteúdo é cobrado. Eu volto a falar disso, porque eu tive sempre muitos colegas candidatos à época que eu tinha certeza que sabiam muito mais do que eu, tinham lido mais do que eu, tinham mais conteúdo do que eu, mas que pecaram em não saber estudar ou treinar a prova, tá? Isso, inclusive, faz parte do concurso e da avaliação, tá bem? Bom, vamos lá. Segunda fase agora. Para os candidatos que ou passaram da primeira fase ou que estão interessados em fazer e treinar para a segunda fase nesse mesmo momento, né? Aproveitando, assim, a energia coletiva de muita gente se preparando, os cursinhos, os professores todos se preparando para a segunda fase. Se você quer embarcar nessa, seja muito bem-vindo, esse treino certamente vai te ajudar, mesmo que você não passe na primeira fase agora. Então, são só duas semanas de intervalo, tá? Entre a primeira e a segunda fase. Estou repisando isso. a sugestão é que faça, se você puder, né? faça o curso, faça o seu treino de segunda fase. De novo, estude política internacional e as atualidades, porque elas muito provavelmente vão te ajudar em alguma questão de segunda fase, seja questão de interpretação de língua portuguesa ou argumentos para redação de língua portuguesa que normalmente cobra temas de política externa, política internacional, atualidades. ou para a língua, para a prova de língua inglesa, a mesma coisa. E, de novo, o não descuidar da revisão de terceira fase é isso, né? Um olho aqui na segunda fase e o outro lá. Mas esse outro lá, de novo, foco naquilo que pode cair em segunda fase. Então, economia, geopolítica, política internacional, algum tema de direito que esteja ligado a um tema de política internacional do momento, sempre cuidando de fazer essa transversalidade, porque isso, para além de ser cobrado, vai ser avaliado na prova de segunda fase de vocês, tá bem? E a terceira fase? Uma vez concluída a prova de segunda fase, como que a gente faz a preparação de terceira, né? De novo, a gente vai ter, assim, somente três semanas para concluir a preparação de muitas disciplinas, porque se entre a primeira e a segunda fase eu tenho só duas semanas, eu também tenho só duas disciplinas em tese, né? Português e inglês. Porém, de segunda para a terceira fase eu tenho todo o resto, tirando história mundial, e ainda inclui francês e espanhol, só para dar aquela animada em quem achava que estava dormindo. E vocês terão três semanas para... Eu não vou dizer se preparar, é para parar estes, tá? Então, tenham isso em mente. Esse momento entre as fases é a parar essas e treinar, 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 treinar. Por quê? O conteúdo, como eu falei para vocês, vocês já terão feito uma boa revisão antes do TPS, já terão aquecido os motores da escrita na segunda fase, e a terceira fase, aí, gente, é para fazer o download, assim, pá, de tudo aquilo, o download consciente e organizado, tá? De tudo aquilo que vocês vêm se preparando há tanto tempo para fazer. É a hora de finalmente mostrar tudo que vocês sabem, mostrar serviço para a banca e mostrar o quão excelentes diplomatas vocês podem ser a partir da nomeação. Então, dado essa palavra inspiradora para vocês, a minha sugestão, de novo, é atenção e cuidado com os cursos, tá? Sim, é para vocês treinarem questões discursivas, mas é quase que humanamente impossível vocês conseguirem fazer curso de todas as disciplinas e, mais, fazerem as questões que todos os professores de todas as disciplinas proporem para vocês durante essas três semanas. Então, é o momento de fazer, assim, escolhas, e escolhas pragmáticas e planejadas. Então, de novo, vai contar muito o fato de vocês saberem qual é o calcanhar de Aquiles de vocês, qual que é a disciplina de maior dificuldade, então vocês vão focar em treinos de questão discursiva mais dessas disciplinas do que outras. Se você é uma pessoa que lida muito bem com a história do Brasil ou já fez a terceira fase no passado, tirou boas notas na terceira fase ou bem razoáveis naquela disciplina, você sabe que esse ano você sim vai treinar essa disciplina, mas, quem sabe, não vai fazer ou o curso ou todas as questões que o professor propor para essa disciplina, tá bem? Então, é uma questão de análise, quanto tempo eu tenho, quanto eu posso investir nos cursos e o que de fato eu vou fazer daquilo que me for proposto, tá bem? E isso é individual de cada um de vocês que vai estar se preparando para a terceira fase. O que é bem essencial fazer? Pelo menos prestar atenção nas aulas dos cursos que os professores vão dar, porque normalmente curso de terceira fase de três semanas, ali entre uma fase e outra, o professor que é especialista no assunto, que está mais de uma década preparando os candidatos para isso, ele se incumbe de selecionar os temas que ele considera ser os mais quentes, ele vai passar esses temas para vocês e inclusive vai passar possíveis questões sobre esses temas e o que tem que estar nas respostas sobre aqueles temas. Então, é muito importante que pelo menos vocês tenham esse conteúdo, tá? E aí vem o pulo do gato e a diferença de fazer uma revisão só de primeira fase para a terceira, que na terceira, o professor, a ele foi delegado esse trabalho de análise daquilo que pode cair, daquilo que vem caindo todo ano, algumas bancas têm uma certa previsibilidade daquilo que tem uma maior propensão a cobrar e uma delas em terceira fase é a prova de direito. Então, é bem comum que os professores de direito acertem na mosca, na mosca, as questões cobradas. Então, tá aí um exemplo de prestar muita atenção porque aqueles argumentos da aula, se você não gravou, o seu candidato concorrente gravou e ele vai tirar a nota máxima ou perto disso, tá bem? Então, é esse cuidado que eu gostaria que vocês tivessem. Então, isso é o treino nessas três semanas. Mas, Reane, então eu faço, eu só vou ter tempo então de fazer o curso, assistir a aula para pegar o conteúdo e treinar a questão. Não é só isso, tá? Na medida do possível, façam a revisão da revisão. O que que é isso? É o material que vocês usaram lá na primeira fase, deem uma estudada transversal, uma revisada em cima dessa revisão transversal, em especial em cima dos tópicos quentes que os professores recomendarem para vocês e, para além de tudo isso, eu tenho algo para sugerir para vocês que eu chamo de o booster da revisão. Acho que muitos de vocês já fazem isso, já fizeram no passado, mas é bom que faça nesse momento. Esse booster da revisão, ele é indicado bem para este momento entre segunda e terceira fase, que é a revisão dos guias de estudos. Quando eu digo revisão, é porque em tese vocês já deveriam ter lido. Mas se vocês não leram, não pensem assim, ai meu Deus, eu estou agora aqui bem prestes aí para segunda barra terceira fase e a Riene me falou isso e eu nunca nem li. calma, não se desesperem, nesse período vai dar tempo de ler pelo menos os últimos dois anos dos guias de estudos. Se você nunca ouviu falar em guias de estudos, vai saber agora e já vai aprender para incluir no seu portfólio de estudos para os próximos anos. O guia de estudo é o guia com as melhores e piores respostas dos candidatos aprovados nos últimos anos, desde sempre, pelo menos desde a década de 90. Os principais guias de estudos, claramente, são os dos últimos anos. Eu recomendo a leitura dos últimos dez anos, mas os principais são dos últimos cinco e se você está indo para a segunda e terceira fase e nunca leu, os últimos dois. Tá bem? E, Riene, mas então eu vou ler no que isso vai me ajudar? Vai ser só conteúdo? Olha, a minha dica de estudo não é só ler, não. É uma coisa que eu chamo de leitura dinâmica e é uma espécie de treino barra leitura. Então não é algo totalmente passivo, não. E aí a sugestão qual que é? Pega o guia do ano passado, por exemplo. Leia as questões da disciplina que você for se preparar. Bom, agora, no caso de terceira fase, todas, né? Então eu vou começar por História do Brasil ou Política Internacional. Pegue a prova de Política Internacional, leia as questões, são quatro de todas elas. Leia o enunciado, não leia a resposta. Com base no enunciado, a minha sugestão é faça um brainstorm daquilo que você responderia se você fosse o candidato sentado para fazer a questão de terceira fase. Sugestão é que o brainstorm dure em torno de cinco minutos. Cinco a sete minutos. Porque vamos fazer uma conta matemática. Você tem quatro horas para fazer a prova, quatro questões, uma hora por questão. Nessa uma hora, você tem que fazer o brainstorm, a organização do seu brainstorm e redigir a questão. Está fora de cogitação você fazer rascunho na terceira fase. Absolutamente fora de questão. Ninguém faz. Não existe tempo hábil para fazer. E você tem que investir o seu tempo em pensar no que você vai responder e organizar essas ideias para que o examinador possa ler e se é um texto coerente, bem escrito, que dê prazer ao examinador, porque afinal de contas coloca-se no lugar dele. Ele está lá sentado tendo que ler 300 respostas iguais uma atrás da outra e se vier uma truncada, com rabisco, mal escrita, meio bagunçada, isso vai criar uma boa vontade nele para te dar uma boa nota ou uma má vontade? Por mais que ele tenha um quadro, guia de respostas que ele tenha que respeitar na pontuação. Sempre existe um pequeno grau de subjetividade e nesse caso nem tão subjetivo assim, porque afinal de contas a apresentação do texto e organização das ideias conta para todo o trabalho de diplomata. Aliás, escrever textos e organizar ideias é o que a gente faz absolutamente todos os dias. Não só no Rio Branco, mas na carreira. Então, a minha dica é você lê o enunciado, faça o seu brainstorm em 5, 7 minutos assim, das palavras-chave, como você organizaria a sua questão e tal, tal, tal. Terminou o brainstorm? Aí parta para a leitura da melhor nota do candidato e compare com aquilo que você teria escrito. E aproveite a resposta dele com o que ele tiver escrito para sublinhar, para revisar aquilo que ele escreveu. E aí, por que eu digo isso? Porque muitas vezes, por incrível que pareça, as questões de terceira fase se repetem, tá? Eu já dei o exemplo do direito, mas não é a única disciplina, não. Economia é outra que tem uma tendência de repetição grande. Perceba que não necessariamente é cobrado da mesma forma ou a mesma pergunta, mas o tema cobrado é semelhante. Então, você pode usar parte da resposta de um candidato para gravar mesmo, memorizar e replicá-la na sua resposta se calhar, de cair uma questão parecida. E quando eu digo se calhar, não é uma coisa assim, ah, epateticamente, isso acontece com frequência, gente, tá? Sejam espertos, aproveitem. Bom, esse é o booster aí da revisão. É claro que vocês não vão dedicar tempo da revisão de terceira fase só para isso, mas é um excelente treino. gente, gratuito, tá? Os registros estão em PDF disponíveis online para vocês, vocês baixam e é um treino de terceira fase muito bom para fazer que não demanda tanto tempo, é de graça e é um dos melhores conteúdos a que vocês terão acesso. Tá bem? Bom, e depois, Riane, que eu fiz primeira fase, fiz segunda fase, fiz terceira fase e eu não fiquei dentro do número de vagas, seja dã para concorrência, seja de cotas. Como que eu recupero a vontade de viver, de estudar, de continuar seguindo adiante, de, enfim, de levantar a cabeça e seguir? Eu passei por isso, não é fácil, se vocês quiserem tirar uns dias de férias, um mês, assim, desliguem-se completamente do CCD e é completamente, plenamente compreensível, vai fazer bem para o corpo, para a alma, tá bem? É normal. Mas voltem, porque só passa no concurso quem tem persistência e quem tem inteligência para aprender com os próprios erros, tá bem? Então, de novo, aquela mesma análise que eu conversei com vocês sobre o TPS, vocês podem replicar ela para as questões de segunda e terceira fase e TPS como um todo, porque muitas vezes você pode ser um mais em geografia no TPS, mas a nota de terceira fase ainda deixa a desejar. Opa! Então, isso é mais um indicativo. Se deixa a desejar, quais são os temas ali que acabou, nos quais acabou faltando estudo ou aprofundamento, tá? Então, façam também essa análise, joguem numa planilha ou uma tabela ou façam à mão, as notas também por disciplina de terceira fase, o que acabou faltando, depois o desempenho por tema dentro de cada uma das disciplinas, e aí vocês vão definir a estratégia a seguir, se é contratar algum curso, se é fazer aprofundamento do estudo daquele material por meio de leitura, se o material base de vocês, de revisão, tá incompleto, se faltou algum tipo de estudo aprofundado lá, ou que vocês até já leram a obra X, mas nunca trouxeram trechinhos dela ou informação importante dela pra dentro do caderno de revisão de vocês, tá? Ou, ou, isso é bem comum, se faltou o treino de questão. E quando eu digo treino de questão, não é só a primeira fase não, hein? É a segunda e terceira fase também. Quer ver outra coisa que pegou muito, muito candidato bem avançado ano passado? Foi a prova de terceira fase dos idiomas francês e espanhol. A banca de novo errou a mão. Eu tô pondo a bastante culpa na banca, mas você candidato na hora que chegar à prova é a prova da sua vida, tá? Então, você tem que também aprender a ter jogo de cintura na hora que a prova cai assim em cima da sua mesa e você percebeu que o tamanho da prova é muito maior do que dos anos anteriores ou daquilo que você tava acostumado a treinar. Então, o que pegou muito candidato foi a prova de francês e espanhol ser longa demais. E aí, muito candidato não conseguiu concluir a prova, mesmo. Gente que já cinco anos e não conseguiu concluir. Deixou, assim, a tradução do francês no meio do caminho. Quando digo meio do caminho, assim, porque tinha dois parágrafos e parou no início do segundo parágrafo, tá? Então, assim, com muito cuidado. Por quê? Porque a pessoa tava acostumada em terceira fase de espanhol e francês fazer rascunho. Antes eu falei pra vocês que não dava pra fazer rascunho de nada, né? Me corrijo. Na prova de francês e espanhol dá pra fazer rascunho, mas cuidado, com esse cuidado de vocês, de ver se a prova é muito longa. Às vezes é melhor fazer direto na folha de respostas, nem que de vez em quando você tenha rasura, do que não fazer porque acabou o tempo, tá? Então, muito cuidado com isso. E nada melhor pra indicar pra vocês se vai dar tempo ou não o treino. Então, beleza, vocês treinaram o tamanho de prova acostumado com as provas dos anos anteriores, mas aí chegou lá a prova de 2021 e era uma prova enorme, com textos muito grandes, seja pra resumir, seja pra traduzir, de francês e de espanhol. Então, ali, o candidato esperto teve jogo de cintura no momento da prova e não fez rascunho nenhum, foi direto pra folha de respostas, tá? Então, vejam se o que acabou faltando pra vocês em terceira fase foi treinar a questão, tá? Vocês, às vezes, sabiam o conteúdo, sabiam fazer, mas ou não deu tempo suficiente, ou vocês ficaram desestabilizados com alguma questão que caiu, cujo tema vocês não dominavam ou não sabiam falar, porque outra dica que eu deixo aqui, mas você, candidato avançado, já sabe, questões de terceira fase tirando idiomas, você não deixa linhas em branco, nenhuma, nenhuma, você escreve até acabar a última linha, a não ser que, do nada, surja um enunciado limitando a resposta, daí sim, mas entendo linhas aí, as questões de terceira fase de matéria de conteúdo, normalmente não existe essa limitação, a própria limitação são as folhas que eles dão, então seja PI, HB, questões de 90 e 60 linhas, sejam as demais que são 60 e 40, então vocês preencham todas as 60 ou 40 ou 90 linhas, tá bem? Então, avaliem o resultado de vocês, seja a primeira fase, seja só a primeira e segunda, seja a primeira, segunda e terceira, para fazerem esse panorama e aí, com inteligência esse planejamento e acima de tudo do pragmatismo, vocês organizam o estudo de vocês dali em diante. Esses eram meus comentários para vocês, eu espero poder ter ajudado cada um de vocês, assim, na medida do possível, na particularidade de cada um e eu desejo para quem vai fazer segunda e terceira fase uma boa prova e bons estudos eu desejo para todo o universo dos CACedistas. Mantenham-se firmes no propósito de vocês e nas razões pelas quais vocês escolheram essa carreira. Ela é muito única, muito particular e ela não é, digamos assim, o estudo dela não é muito conciliável com o estudo de outras coisas, então a gente entende o sacrifício e a renúncia que cada um de vocês tem feito e valorizem essa renúncia e essa escolha de vocês, tá bem? Estamos juntos para poder, assim, dar a melhor preparação e poder auxiliar vocês na melhor estratégia para vocês passarem no concurso, serem meus colegas e eu poder encontrar vocês aqui no Itamaraty, tá bem? Então, um abraço para vocês, boa prova, bons estudos. e aí Legenda Adriana Zanotto